Lugaria, só linda. Eu adoro comida de atento. E nessa noite já foram duas vezes. Muito bom. Nós pegamos um polvo. De Guadalupe para Rochimim. E aí uma última hora e meia. Ele serviu nosso banquete. Comi peixe e potentes. Carta plástica. E agora uma viagem longa de 12 horas e meia. 12 horas quase. Serviram mais uma banquete aqui. Comia de estrogonofe. De beef. Com a toshka. De novo. E agora um bolinho de cenoura. Gostosão. Tá animada de voltar para a Europa? Sonhei com isso. Desde o momento que eu coloquei os pés aqui na Ásia. Nossa. É. Não que a Ásia não seja um lugar legal. Mas definitivamente não é para passar muito tempo. Pelo menos, na minha opinião, eu não tenho muita habilidade com a Ásia. Então a gente está voltando para a nossa Europa do Leste. Que é o nosso lugar preferido no mundo. Graças a Deus a Vivi concorda comigo. E eu vou botar em prática meus conhecimentos de cirílico. Que eu aprendi lá no Chiang Mai. Excelente. Vai precisar deles lá na Bulgária. Porque tudo é cirílico. Não tem outro jeito. É. Fique bom. Tchau. 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 porém ficou complicado conseguir um voo direto para lá, para a Sófia. Então o que a gente conseguiu fazer foi o seguinte, a gente pegou um voo que fosse entre dois grandes hubs, vamos dizer assim, dois grandes centros onde tem muitos voos para eles. Por sorte a gente já estava num deles, que era Kuala Lumpur, e o outro é um clássico que é justamente Frankfurt. Frankfurt é uma cidade que a gente não acha particularmente atrativa para passar nem um dia que seja aqui, mas o aeroporto é muito bom, porque o aeroporto conecta com vários lugares do mundo e tem muitas vezes passagens baratas ou promocionais especificamente para cá, para Frankfurt. Então é uma boa porta de entrada e saída da Europa, que está bem no centro da Europa, então é um lugar bem conveniente do ponto de vista de voos. A gente acabou conseguindo um voo promocional só de ida, de lá de Kuala Lumpur aqui diretamente para Frankfurt, fazendo conexão em Ho Chi Minh City, no Vietnã. Esse voo era da Vietnã Airlines, então foi nesse voo que a gente veio e foi beleza, sem voo normal, sem maiores problemas. O avião era meio caído. O avião meio velhinho e tal, mas normal, tudo tranquilo, correu bem, voo todo. E aí o problema... Os comissários não eram simpáticos. A parte está dizendo que os comissários não eram simpáticos, realmente não eram não, nem um pouco. Eu acho que os vietnamitas são muito simpáticos, talvez esse seja o exemplo... É, a gente não sabe se os vietnamitas, de modo geral, são simpáticos ou não, porque a gente só passou uma hora lá, mas as aeromoças não eram muito não. Anyway, a gente agora vai pegar esse outro voo, que é para a Sófia, a gente está fazendo com a Wizz Air, que é uma companhia de baixo custo aqui da Europa, é uma companhia da Hungria, né, de Budapest, mas que opera os voos em vários pontos da Europa e eles têm um voo direto daqui de Frankfurt, diretamente para a Sófia, que é o voo que a gente vai pegar mais tarde. Então, é um voo completamente desconectado do voo com o qual a gente veio, mas fica muito mais barato fazer isso do que se a gente tentasse pegar um voo diretamente de Kuala Lumpur para a Sófia. Então, é por isso que a gente fez primeiro vindo para cá, para Frankfurt, e depois para a Sófia nesse voo desconectado pela Wizz Air. Uma particularidade interessante nesse caso é que, para chegar aqui em Frankfurt, a gente teve que passar já pela Bulgária. Então, a gente sobrevoou a Bulgária, andou mais umcado e agora a gente vai pegar mais tarde e vai voltar um bocado para poder chegar de novo lá na Bulgária. Mas é como as coisas às vezes têm que ser. E esse tempo entre um voo e outro é um tempo que não é pequeno. A gente chegou aqui às seis e meia da manhã, aqui em Frankfurt, a gente vai pegar o nosso voo às quase oito horas da noite. Então, a gente está praticamente passando o dia inteiro só na expectativa e na espera desse próximo voo. Isso é uma das coisas que acontecem também nas viagens. Muitas das vezes a gente tem longas esperas para poder pegar os voos ou para poder pegar o próximo voo e assim por diante, para chegar no destino que a gente quer, especialmente quando o destino é um destino intercontinental. Está lá do outro lado do mundo e você tem que andar 10 mil quilômetros e depois ainda pegar um trecho final e tudo mais, como é o caso da gente agora. Faz parte, são os ossos do ofício de viajar, mas nesse caso foi o que acabou viabilizando e tendo uma possibilidade menos cara, vamos dizer sempre, para a gente poder chegar em Sófia hoje à noite e rapidamente resolver isso. Então é isso, estamos no caminho. Daqui a pouco a gente vai estar lá. Tchau. 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 Tchau.